Bem-vindos ao B de Barbário, hoje eu vou falar com vocês sobre os dois romances da Giovanna Madaloso. Bom, pessoal, como vocês já devem saber por aqui, porque eu postei um vlog, eu acabei ouvindo o audiobook de Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madaloso. Foi minha primeira experiência com esse tipo de plataforma de audiolivros e foi bastante interessante. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês o vlog que eu fiz durante esse momento, né, de ouvir o livro. Não tem uma palavra paralela à leitura, eu acho, que pra isso. Mas, enfim, eu gostaria de falar um pouquinho dos dois romances aqui. Pra quem não sabe, eu acho que acaba sendo um livro menos conhecido da Giovanna. Ela estreia na literatura com a Teta Racional, publicado aqui no Brasil pela editora Grua, que é um livro de contos. E eu já li ele há bastante tempo, tem resenha aqui no canal. Depois, quando ela se muda pra Todavia, ela começa, então, esse momento de romances na carreira dela com Tudo Pode Ser Roubado, que é um livro que fala sobre uma garçonete que decide, então, fazer pequenos furtos. Ela começa furtando dos próprios clientes do restaurante no qual ela trabalha e ela descobre esse brechó da Tiana em que ela pode vender esses itens porque é um brechó que compra itens de qualidade por um preço justo. E ela acaba ficando muito amiga da Tiana. Acontece que essa nossa protagonista, ela tá acostumada a roubar uma bolsinha, um colar, uma roupa e aí ela é chamada por um malandro, assim, o Biel, que quer que ela roube o primeiro exemplar do Guarani. E é muito interessante porque a história é um pouco doida. O dono desse exemplar é um professor que meio que gastou todo o dinheiro que tinha com esse exemplar porque é o grande livro da vida dele e ela tem essa ambiguidade moral de estar roubando de alguém que não é uma pessoa rica, né, pro Vida de Dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ela pensa, meu, que besteira, por que esse cara não quer vender, né, pro cara que tá contratando ela como assaltante ali. Esse livro é um absurdo, vale muito menos que isso. E ela fica nesse dilema. Mas ela vai entrando nessa onda de seduzir o cara. Isso não faz com que ela deixe de fazer seus pequenos furtos, né. E é interessante porque essa nossa protagonista, que é chamada pelo Biel de Rabudinha, ela é um protagonista bissexual que se relaciona com homens e mulheres e rouba indiscriminadamente, sem nenhum preconceito de gênero, os dois. E é bem interessante como isso tá colocado na narrativa como algo que não é o ponto central. Eu acho isso primordial pra gente começar a debater representatividade na literatura. E nesse âmbito ainda LGBT, a Tiana é uma personagem trans. Ela vai passar por uma situação de violência, de agressão física e que é bastante importante porque ela é real. Ela é o que a população trans ainda vive em grande parte nos centros urbanos. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Giovanna tem uma grande qualidade nesse livro que é não sucumbir a esse pessimismo e se agarrar a essa narrativa de violência. Isso acontece, porque acontece na vida real. Mas essa personagem, ela tem uma vida pra além dessa violência. Ela tem o brechó, ela tem as mudanças que ela quer fazer na própria vida e isso é levado adiante. Então eu acho muito interessante essa representação. Existem apenas dois probleminhas que eu vejo no livro. Um deles, eu não sei exatamente se ele tá colocado pra mim por causa da questão de estar ouvindo. Mas existem alguns momentos que eu acho que a narração, né, que é da protagonista, da rabudinha, eu acho que ela explica coisas que não fazem muito sentido, sabe? Então eu lembro que eu reclamei disso no vlog e depois eu me senti chata quando eu ouvi o vlog. Mas é porque fala assim, ah, jazz. Eu ouvia jazz, que não é um ritmo muito ruim no Brasil. Um brasileiro não explica isso pra si próprio na cabeça, né? Eu não penso assim, ah, eu vou comprar uma laranja, que é uma fruta típica no Brasil. Eu penso, eu vou comprar uma laranja. E eu acho que talvez isso tenha ficado mais evidenciado por eu ter ouvido, e não lido, né, esse tipo de coisa acaba sobressaindo. Inclusive, o audiobook é narrado pela própria Giovanna e ela tem uma narrativa... Ela dá uns tons de ironia muito legais a esse livro. Eu gargalhei de verdade durante os momentos em que eu tava ouvindo. Meu único outro problema, na verdade, eu nem decidi ainda se é um problema, mas me faz pensar. Ela coloca um discurso na boca da Tiana que é interessante, mas que eu fico na dúvida o quanto ele não esbarra numa isenção. Sabe aquele negócio do amo todas as cores, respeito todos os gêneros e amores? Porque tem um momento que a Tiana diz assim, ah, não, mas quem pensa nesse binarismo, quem fica dividindo, são os heterossexuais. E eu compreendo, né, que essa divisão pra atacar, ela realmente vem das classes opressoras. Mas é muito... Eu não sei. Me pareceu que ela tava num espaço que poderia ser ido tanto quanto uma inversão, né, de, olha só, o problema não está aqui, o problema está em quem oprime, que é a verdade, né, o oprimido não pode ser culpabilizado por isso, mas ela mostra que esse divisionismo vem do opressor e não do oprimido, como é sempre colocado, né, mas ela também pode ser lida de uma forma ou de outra como uma coisa bem liberal do somos todos iguais, é quase que um preconceito não existe. Então eu acho que é um texto que ele tá muito nessa linha tênue. E eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre ele. E depois eu acabei lendo Switch Tóquio. Esse livro aqui eu ganhei de um inscrito do canal, o Luiz Moura, do Sonhando Entre Linhas, lá do Instagram. Muito obrigada, Luiz, por me enviar esse livro. E esse livro conta uma história igual, mas diferente. E por que eu digo isso? Eu acho que esses dois livros da Giovanna, eles têm a grande qualidade de serem livros super bem escritos, que tocam em temáticas bastante importantes e interessantes, com certa leveza. Porque eu acho que não existe um tom de dramaticidade que muitas vezes a gente vê, porque nos parece que alguns assuntos precisam ser tratados com solenidade. E eu não sei se eles precisam ser. Então, é interessante que a Giovanna propõe essa nova abordagem dos dois livros. Aqui nesse, a gente começa com um sequestro. A babá decide sequestrar a Cora, que é a filha, né, de um casal de classe média alta. E a gente vai ter, em paralelo, a história dessa babá fugindo com a criança e tendo diversos problemas. E tem cenas super engraçadas de quando ela precisa, por exemplo, dormir num hotel com a criança. E aí você fica meio tipo, meu Deus, não deixa essa criança ligar a TV. E aí ela liga, e aí ela passa por poucas e boas, né. É bem interessante, é bem divertido. E em paralelo, a gente tem essa mãe, né, que teve a filha sequestrada e que estava tendo um caso extraconjugal com uma mulher. Ela se descobre depois de já casada, uma mulher bissexual, se apaixona pela Yara. E aí, eu acho interessante que não exista um julgamento moral aqui de, nossa, olha só, essa mãe, que porque estava num relacionamento extraconjugal não foi possível cuidar da filha. E olha que absurdo. Porque a gente tem, na verdade, uma inversão nos papéis aqui, que são vistos socialmente como femininas e masculinas, de maternidade e paternidade bem claros. O Cacá, que é o pai da Cora, ele é o cara que fica em casa, que cuida da criança, que faz de tudo por ela. É o cara que vai fazer vasos de cacto, terrários, que tem esse espaço do cuidado, enquanto ela é a provedora da casa. Então, existem algumas relações que estão estabelecidas aqui que fazem a gente refletir sobre o peso social dessa maternidade nas mulheres. Então, quantas vezes ela faz coisas que não estavam dentro de uma obrigação sua, de uma responsabilidade sua, mas porque ela se sente pressionada por essa sociedade que a envolve a exercer esses papéis. E como ela lida com isso de uma forma diferente, porque ela está nesse espaço que é destinado geralmente aos homens da nossa sociedade. Então, é bem interessante porque não é um romance moralista, mas que ele faz a gente acompanhar, então, o desenvolvimento dessa mulher enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto amante e que tem as suas complexidades. Eu acho que o grande acerto do livro é dar o tom de comicidade à parte em que a menina está sendo sequestrada, né? Porque quando a gente se desarma desse perigo, porque a gente vê que essa babá não quer o mal dela, a gente vê que está sendo usada de uma outra forma essa segunda linha narrativa, a gente consegue dar atenção ao desenvolvimento dessa mãe, que é atravessada por diversas outras histórias, que é atravessada por diversas pressões sociais e espaços de gênero, e eu acho que ela faz isso muito bem. Queria trazer esse vídeo aqui em especial no mês de junho, porque independente de qual seja a sexualidade de Giovanna, que eu não conheço, ela traz duas protagonistas bissexuais que vivem suas vidas, assim, todas as duas histórias poderiam acontecer com mulheres héteras, poderiam acontecer com mulheres lésbicas, e esse é o tipo de representatividade que eu gosto e que eu gosto de trazer pra cá, e que eu gostaria de trazer em especial nesse mês pra comemorar o mês do orgulho com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, deem uma conferida em outros vídeos por aqui, vou deixar um aqui em especial, e deem aquele joia aqui no vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo na plataforma. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.